Música Conosco o prefeito de Pontal do Araguaia no quarto mutirão hoje no bairro Araguaia Centro. Prefeito, detalha para nós o que vai ser feito hoje aqui, além do serviço de pintura, do serviço de limpeza e o que mais? Sim, nós começamos lá atrás do mutirão, esse é o quarto, tivemos ações em todos os bairros, inclusive nesse bairro ação de limpeza, só que agora é uma ação diferente, esse é um dos bairros privilegiados de Pontal do Araguaia, um bairro de classe média alta, um bairro que a gente tem, como todos os outros bairros, deixar ele com um ambiente melhor para se morar, para se ver, para as pessoas terem qualidade de vida, então assim, o mutirão hoje vai ser voltado mais para pintura do meio-fio, limpeza, raspagem no asfalto, recolhimento de lixo, e assim, a gente tampou alguns esgotos, fomos notificados pela SEMA, só lembrando que nosso município tem 670 mil reais de multa da SEMA, e nós fomos notificados, para que não sejam multados, nós temos que tomar as ações, quais são as ações e vir resolver o problema que a SEMA nos deu, 15 dias de prazo para resolver, nós resolvendo esses problemas aqui, junto com o secretário nosso Luciano, toda a semana toda, e agora é a limpeza, a pintura, e aí assim, a gente está muito motivado pela participação da sociedade, a sociedade está feliz, está contente, tenho certeza que esse bairro vai ficar um bairro muito bonito, muito bom para as pessoas frequentarem aqui, principalmente os locais onde futuramente vai ser uma praça. No mutirão, começamos na primeira semana já da gestão, e hoje estamos aqui na Praça do Araguaia Centro, nessa praça, como disse o prefeito, ela está sendo terminada o projeto de... foi feito o asfalto, foi feito as calçadas, agora nós estamos fazendo a limpeza. Nós vamos deixar ela pronta, apta, a receber um projeto, um projeto aí de envelhezamento, né? Nós já tiramos alguns esgotos aqui, você já teve a oportunidade de andar com a gente essa semana, tinha vários esgotos a céu aberto aqui, nessas duas ruas aqui, e a população já tinha mais de um ano que a população pedia a gestão anterior e não foi corrigido. E agora, devido a muitas reclamações, a solicitação da Câmara, nós viemos, quebramos o asfalto aqui, descobrimos que tinha uma rede de esgoto antiga que não havia sido terminada. E tem algumas ligações nessa rede de esgoto, nós só foram fechados e foi resolvido. As pessoas que estavam ligadas a essa rede de esgoto antiga, elas foram notificadas a fazer uma fossa. Como o prefeito disse, nós fomos notificados pela SEMA, a SEMA pediu para que a prefeitura tomasse conta dessa situação. E a gente fechou e notificou as pessoas para que fizessem fossa. Então, essa área aqui vai ser, ela está sendo preparada, agora nós vamos pintar, a população está presente sempre nos mutirões, gosta dos mutirões e a praça vai estar pronta para ser executada o futuro projeto. Eu sinceramente fico bastante feliz, eu queria parabenizar o prefeito Adelcio Lopo por estar fazendo mais um mutirão. A gente sai de nossas casas, mas quando a gente volta, a gente volta com o dever cumprido. A gente vê o bairro hoje como está, ficou por muitos anos abandonado e eu tenho certeza que hoje a gente está deixando um grande legado aqui. Vamos deixar esse bairro organizado, pintado, limpo. Vamos entregar ele para, no caso, a própria população da maneira que eles merecem, que é um bairro totalmente organizado. Então, assim, a gente fica muito feliz com isso, juntamente com o vereador Evante, com o vereador Vinícius, com o vice-prefeito, com a Delcine, com toda a equipe, porque o Pontal ficou muito tempo abandonado esse bairro. Então, eu tenho certeza que nós vamos entregar ele hoje, bastante arrumado e entregando para, no caso, a população da maneira que ela mesmo merece. A gente fica muito feliz, Ronan, de poder fazer parte dessa gestão. E a gente coloca aí a doação do nosso trabalho, como a gente já tinha feito outros trabalhos, anos anteriores, em Pontal do Araguaia. Mas é muito mais valoroso a gente poder estar vendo o prefeito com a gente na obra, no Cabo da Enxada. E nesse quarto mutirão não será diferente. E se tiver 10 mutirão, 20 mutirão, eu quero estar presente, doando o meu serviço para a nossa comunidade. É bonito a gente ver essa praça hoje no centro, no coração de Pontal do Araguaia, onde estará vindo aí futuros projetos, onde o prefeito Adelcino, junto com a Câmara Municipal de Pontal do Araguaia, está estudando como desenvolver algo para poder valorizar mais ainda esses espaços para fornecer aí para a comunidade o esporte com qualidade, uma vida com qualidade, para a pessoa estar aí tendo aquele momento de tarde com a sua família, com a sua criançada brincando. Então, assim, o vereador Vinícius Vinícius Gord está presente, acompanhando e participando. O Araguaia está na rua, no meio do povão, trabalhando firme. É isso aí. Bom dia a toda a comunidade Pontal do Araguaia. Para a gente é uma satisfação estar participando do quarto mutirão aqui no Araguaia Center. Já fizemos a limpeza em quase praticamente todos os bairros de Pontal do Araguaia. E estar ajudando a comunidade desse bairro Araguaia Center aqui é um prazer para a gente, que está na linha de frente aí também, somos do assentamento Brilhante, fui presidente lá por três anos, a gente fazia vários eventos, vários mutirões. E aqui dentro da cidade é um prazer, como estamos representando o povo de Pontal do Araguaia na Câmara, nada mais obrigado a gente fazer esse tipo de serviço aqui dentro da cidade. A Câmara é um prazer.